Pessoal, estamos em 2021, só vos vou dar mais um Daquele bocado vou-me vestir de carnaval, vou chamar o meu amigo Pascoal Agora, estamos com o Pascoal aqui, ele foto de fuzinho e levas no colhãozinho Agora, aqui o meu amigo Pascoal, ele é o meu priminho, meu amiguinho Ele é muito fixe, que daqui a bocado leva no focinho Já, amigo, estamos aqui a fazer este rap Daquele bocado, levas, mas é no crédito Pessoal, em 2020 temos um pra passar Em 2021 temos demasiado de atualizar Aqui temos de personalizar Aqui em 2021 é o melhor, pode ser que vai melhorar